Música Uma partida de Gilebre Roni Direto do quadro Piauí Final Senuca do Recanto Música Música Ao vivo, o canal está aqui do Recanto, direto para o Piauí, 201 do Recanto da Zema, para o Brasil, gravando ao vivo. Ao vivo, o canal está aqui do Recanto da Zema, para o Brasil, gravando ao vivo. O canal está aqui do Recanto da Zema, para o Brasil, gravando ao vivo. O canal está aqui do Recanto, direto para o Piauí. Recanto da Zema, para o Brasil, gravando ao vivo. O Brasil, gravando ao vivo. Aqui do Recanto da Zema. E aí 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 Tchau, tchau.